Olá, meus alunos! Atenção ao uso destas cinco palavras que estão no plural. Check! Parabéns! Óculos, churros, férias e cílios estão no plural. Você pode dizer, comprei um churro ou comprei dois churros. Assim como você pode dizer, tirei um cílio ou tirei um par de cílios. O mais comum de errar são esses daqui, os óculos. Você diz, quebrei meus óculos ou preciso comprar novos óculos. Você tem alguma dúvida? Vai lá no Instagram, arroba cansei de não saber e manda sua pergunta. Até a próxima aula! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma